Fernanda Nichelli, muito obrigada pela presença. E a gente vai falar hoje, gente, sobre o friozinho tá chegando e a gente vai saber como cuidar da pele. Não é isso, Fernanda? Vamos sim, vamos dar umas dicas pros teus telespectadores. Primeiro, eu quero saber o seguinte, é mito ou é verdade? O frio realmente resseca a pele? A gente tem que ter um cuidado maior quando chega o frio? Sim, não, é verdade isso. De fato, as temperaturas mais baixas, elas aumentam, na verdade diminuem a umidade do ar e isso deixa a pele mais seca também, né, em consequência. Então o ideal é que nós hidratemos mais com produtos específicos nessa época do ano a nossa pele. Mesmo quem tem a pele oleosa, tem que hidratar a pele? Tem, essa informação é correta. As pessoas acham muitas vezes porque a pele é oleosa que não precisa hidratar. Não, muito pelo contrário, a pele oleosa, ela precisa sim de hidratação, mas é uma hidratação específica pro tipo de pele oleosa, não é qualquer creme hidratante que o paciente pode usar. Tá. Tomar banho de água quente resseca a pele, é verdade? Porque, gente, quem vai tomar banho de água fria nesse friozinho? Ninguém, né? É verdade que resseca a pele? É verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu sou do sul, no Rio Grande do Sul é muito frio. Ah, ninguém vai ser meu, né? Ninguém vai ser meu na hora do sul. E é muito frio lá, então é uma briga nossa com um paciente no consultório a dizer pra não... Claro, eu digo, é difícil alguém tomar banho frio, ainda mais nas temperaturas mais frias. Mas o que eu sempre digo? Um banho quente, então, do pescoço pra baixo, na hora de lavar o cabelo, o couro cabeludo e o rosto, ameniza um pouco, põe um pouquinho mais morna essa água que vai ajudar e vai diminuir essa... Porque qual é o problema da água quente? Ela estimula a glândula sebácea. A glândula sebácea sendo estimulada pela água quente, ela produz mais sebo e, consequentemente, a pele fica mais oleosa. Então, o ideal é que sim, se amenize essa água do rosto, pelo menos. Não, é verdade, tem que lavar o cabelo com água gelada e pele também. Fati, você tem uma dica? Peguei no pulo, não é? Tô aprendendo, viu? Não é. É com você, Fati. Não é, eu tô aproveitando uma, como eu digo, uma consulta de grátis, né? Aliás, depois eu já quero até perguntar pra doutora o seguinte, eu faço a barba todo dia, não é? Óbvio, por força da profissão, como tantos e tantos homens que nos veem. Doutora, me ajuda, pelo amor de Deus, pra não me estourar a pele agora no inverno, depois a senhora me responda, por favor. Já embutido na consulta, é de hoje, daqui a pouquinho a doutora Fernanda conta isso pra gente, tá? Dicas de beleza, como manter... Fati, sua pergunta sobre a barba? Ah, é verdade, vou deixar... Posso ser até aí? Vem, por favor. Cauê, meu priminho. O Cauê, doutora, parece meu primo, esse repórter cinematográfico aqui, parece? 120 quilos, como eu, de pura travessura. Vem cá. Doutora, posso fazer? Me permita? Posso, claro, vem cá. Então é o seguinte... Pros homens também, que os homens também têm curiosidade, né? É, faço as barbas, faço as barbas, ó, barbas de molho, né? Deixo as barbas de molho. Faço a barba todo dia, não é? Já tentei aquele, não sei o que, pra pele sensível, que eu acho que colocam lá só pra aumentar o preço do creme de barbear. Já fiz com outro, que é com não sei o que, pararia, 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 blá, 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 blá. Também não me melhorou muito. Então, de vez em quando, e agora, começando o frio, me arrebenta a pele. Chego aqui, parece que tá tudo escamado. A Roseli e a Mari, nossas maquiadoras, seguem um trabalhão danado. Tem uma solução, uma alternativa, que a senhora, como uma profissional, pode me recomendar. E é os homens, milhares pelo Brasil, que estão nos vendo. O que nós devemos fazer, doutora? Nos salve, pelo amor de Deus. É sério. Não, mas isso é uma queixa bastante comum nos meus pacientes masculinos de consultório. Eles queixam muito essa questão da barba. O que eu sempre digo, loções e principalmente calmantes, porque o problema é o atrito da gilete na face. Mas o trópico da hora até, não uso até a exaustão, assim, ainda, quando está com a corzinha lá, eu ainda uso. Tem gente que vai até esbranquiçar. Fala a verdade, que tá aproveitando, viu? Não, 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 não tô, não tô, não, uso com medo até de... Ainda quando tá com corzinha, ainda eu uso, porque tem gente que vai até o branco, até tá o bichão lá desfiado. Não, não, é. É certo, tá fazendo o correto. Mas o ideal é o quê? Uma loção pós-barba aí, a base de aloe vera, camomila, pra acalmar a pele. E uma outra coisa importante, cuidar com a foliculite, que eu sei que é uma queixa de vocês também. Aqueles pelinhos encravados que ficam na pele e acabam irritando. Isso, eu até vou dar uma dica daqui a pouco, que vou ensinar uma coisa caseira e fácil. Vai aprender. O telespectador vai ajudar, vai hidratar a pele. Daí, à noite, tu pode fazer isso. Qual é a nota? Vê lá, doutora, tô conhecendo a senhora hoje, não vamos estragar a nossa amizade. Qual é a nota de minha pele de 0 a 10? Doutora. Não precisa falar, muito obrigado. Tchau, Gina. Ah, de repente eu armo um e me dou mal, deixa eu ficar quieto. Os lábios também, os lábios também, eu sempre sinto minha boca meio ressecada. Isso é falta de água, isso é o tempo mesmo que deixa assim, falta de hidratante. Essa queixa é muito frequente e todas essas opções que tu me deste aí são possíveis. O que que eu digo, assim, que as pessoas às vezes não percebem em relação aos lábios. Uma das coisas que resseca muito o lábio é o pH da saliva. A gente faz assim, né? Exatamente. E à noite, infelizmente, nós babamos. A gente deita e pelo decúbito, pela maneira que nós estamos deitados, muitas vezes a saliva tem contato com o lábio. E isso faz com que no outro dia a pele fique muito sensibilizada. Eu oriento todos os meus pacientes a passarem um hidratante antes de dormir. Muitas vezes a base é até de vaselina, pode ajudar a fazer um filme protetor e no outro dia hidratar bastante. Uma coisa que eu estou percebendo que tu trata, o batom é lindo, mas é mate. Batom mate, ele desidrata um pouco mais o lábio. Tá vendo, gente? Fica a dica aí, ó. Exatamente. Batom mate desidrata os lábios. Ainda mais no friozinho, né? Exatamente. O ideal é passar um gloss ou um batom hidratante cremoso por cima que ajuda um pouco mais. Então, agora vamos para a receita, que o povo de casa está curioso para saber como é que faz as receitinhas caseiras para manter a pele linda, saudável, nesse friozinho que está chegando. Vamos lá? Então, vocês me pediram algumas dicas caseiras. Claro que eu sempre digo, antes de passar qualquer dica para o paciente, que não procure no Google dicas caseiras. Isso é muito arriscado. Salvo isso aqui, que é uma coisa que a maioria das pessoas pode fazer uso, essas dicas caseiras muitas vezes podem causar algum problema. Então, muito cuidado com as dicas das vizinhas, com dicas dos amigos, né? Aí eu sempre pego umas dicas de vizinhas, não pode então, né? Por favor, não. Aí, vizinhas, não vou pegar mais dicas de vocês. E agora só com a doutora. Vamos dar uma segurada nisso aí. Papel e caneta, então, vamos lá. O que a gente fez aqui? Um esfoliante natural. Até eu comentei com o Fatioli ali para evitar a questão da foliculite ou aquele pelo encravado. Ou mesmo para renovar a pele. Todo mundo pode fazer. Homens, mulheres. Pode. A maioria das pessoas pode fazer. Todo tipo de pele. Não tem problema nenhum. Não tem nenhuma contraindicação. A esfoliação, ela é muitas vezes indicada mais vezes ou menos vezes. Uma pele oleosa, ela pode esfoliar um pouco mais de vezes. E seranhã um pouco mais de vezes. Talvez, vamos lá, uma, duas vezes na semana. Uma pele oleosa, uma, duas vezes na semana. Uma pele mais seca, estende um pouco mais. Uma vez quinzenal, uma vez a cada 15 dias. E pele com acne não deve esfoliar. Vocês devem lembrar que pele é com... A não ser que seja um produto muito específico. Porque vai daqui a pouco estourar aquela pústula que tem bactéria e espalhar pelo teu rosto. Então, muito cuidado. Não fiquem esfoliando pele acneica. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um esfoliante natural e simples de vocês fazerem, tá? Que eu muitas vezes indico o meu paciente. Porque o esfoliante não tem necessidade de comprar um muito específico. Ele vai embora com a água mesmo. Então, aqui a gente tem um pouquinho de mel e açúcar cristal. Mel pode ser qualquer um também. Pode ser. Açúcar só o cristal, não? Não, pode ser o outro também. O cristal, ele é um pouquinho mais granuloso. Então, ajuda. Facilita. Ou também pode ser azeite de oliva. Qual é o... A esfoliação, ela só é o dano físico mesmo. Não precisa ser um produto muito específico. A gente precisa desse atrito na pele. Tá. Então, mistura uma colher. Vocês querem que eu misture aqui ou não? Por favor. Então, vamos lá. Vou colocar primeiro o açúcar pra não dar um... Uma colherzinha de açúcar aqui. E pega um pouquinho de mel, ó. E tem uma quantidade exata? A quantidade suficiente pra ficar cremoso, tá? Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão pegando aqui. É, mistura aí pra gente ver. Olha aqui, vocês conseguem ver que ele tá um pouco líquido, mas se vocês passarem na mão ou na face, virar assim, vocês vão ver, olha aqui, ó. Ele é líquido, mas ao mesmo tempo não é um... não é líquido líquido. Ele é um pastoso, né? E esses granulosinhos aqui que estão bem pequenos, vocês vão ver que eles fazem um atrito e conseguem remover a pele, tá? Posso pegar pra ver a tecido? Quer tocar? Pode. Só vai ter melecar um pouco aí. Não tem problema, que a gente meleca a linha com... É isso aí, tá vendo que ele faz uns granulzinhos, ó, Gisele? Isso aí. Isso aqui no rosto, no corpo, nos cotovelos, no calcanhar, no joelho, ajuda bastante, que são áreas mais queratinizadas, mais grossas. Isso serve pra limpar? Faz. Ele faz uma limpeza um pouco mais profunda da pele. Isso ajuda porque depois do hidratante que tu vai passar, ou teu creme diário, ele consegue penetrar melhor, que esse extrato córnea tá um pouco mais... É meio como se ele estivesse preparando a pele pra receber os tratamentos. Exatamente, é uma preparação pra pele. Vou te levar comigo lá pra clínica. Então aqui, aqui tem uma dica bem simples, que é o ovo. Existe uma máscara que a gente faz com a clara do ovo, que é uma máscara meio que firmante. Ela consegue melhorar as rítids, aquelas ruguinhas bem fininhas. Então o que eu geralmente faço? Eu acho que não tenho necessidade de quebrar, mas é só quebrar o ovo e separar a clara da gema. Deixar na geladeira, ela bem gelada, depois de fazer essa esfoliação, fica bem bacana. Aplica na face. Quanto tempo na geladeira? O tempo de gelar, que vocês verem que a clara tá bem gelada, sei lá, talvez uma hora, não sei. Uma hora. Uma hora, acho que tá um bom tempo. Aplica na face e deixa em torno de meia hora. Vai fazer um filme, como se fosse uma película no rosto. Lava essa película. Quando vocês tirarem, vocês vão sentir que a pele parece que ela está mais firme, mais lisa. E ela serve pra dar uma tonificada na pele, é isso? Exatamente. É bacana fazer antes de uma festa, de algum evento importante, porque... Aí, ó, mulherada, vai pra uma festinha com o boy e tudo, quer preparar a pele, quer parecer mais jovem, mais viçosa. É. É a receitinha da doutora, né? É, mas lava bem, né? É por causa do cheiro do ovo ali. Verdade, imagina! A ideia do boy agora é que eu for. Gente, é, lava bem, esse boy vai correr, ao invés de enxergar mais, né? E aqui é uma dica bem bacana também e fácil de vocês terem acesso, que é o iogurte natural. O iogurte natural, ele é um hidratante muito bom. Então, assim, comprem ou façam em casa, muitas pessoas eu sei que fazem, então coloquem o iogurte natural na geladeira também, ele bem gelado, aplicado sobre a pele limpa, previamente esfoliada e deixando como uma máscara. Por isso, a pele seca gosta muito desse tipo de tratamento, assim, dá uma hidratada muito bacana, a pele fica muito macia. A pele oleosa pode fazer também tanto a da clara do ovo quanto a do iogurte natural? Pode, porque nenhum deles tem nada muito oleoso que fosse saturar mais essa oleosidade. Então, não tem problema. Essa dica que eu trouxe aqui é, de fato, pra qualquer tipo de pele, não é específico pra que o teu telespectador possa fazer. Menos a acneica, como a doutora explicou, gente. Pele acneica vai na doutora, na dermatologia, pra ela explicar quais são os cuidados que são diferenciados, não é isso? Exatamente. É isso. Você cuida bem da sua pele, Aninha? Você cuida bem da sua pele? Olha, eu tenho os meus cuidados, assim, a primeira coisa é que eu não consigo dormir de maquiagem, eu sempre limpo muito bem a minha pele antes de dormir. Isso é certo? É uma pele de pêssego, pêssego, doutora. Um pêssego. Mas eu tenho os meus cuidados diários, que é o filtro solar, que eu não saio de casa sem o filtro solar, eu acho que é um dos cuidados também que a gente tem que ter, né? Uma última perguntinha que eu quero fazer, que eu fiquei curiosa. A gente fala que, no verão, a gente sempre fala, gente, filtro solar, filtro solar, no inverno precisa usar também? Claro que sim, o filtro solar deve ser usado o ano todo, inclusive no inverno, inclusive dias nublados e com chuva. A gente associava muito o uso do filtro solar com o sol, com o calor, com a praia. Não, o câncer de pele, ele está aí, ele não acontece só no verão, ele acontece Essas luzes que a gente fica aqui também, tem que usar filtro, não tem? Tem, essa luz, ela é uma vilã da mancha de pele. É a luz visível e ela piora muito, então usem, porque essa luz, até mais tu exposta o dia todo a esse tipo de luz aqui, realmente envelhece, aumenta o envelhecimento da pele. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar contigo. Volta sempre. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, Gisele. É com você, Fati? É com Fati? Chama o Fati? Você, Fati. Vamos lá, poxa.